Atenção! Este vídeo contém ironia e não é recomendado para quem não tem senso de humor. Então, eu acho que vocês já ouviram falar na escola, inclusive, que a Terra é redonda e que a gente gira em torno do Sol com outros planetas e tal, sistema solar, né? E que a gente tem o Universo e tudo mais. Isso tudo é mentira! É mentira! Eu vou explicar para vocês que isso é mentira e eu vou provar para vocês, tá? As coisas se encaixam. Vocês vão ver. Não fique rindo, porque você vai ver agora que o negócio é sério. E eu não estou falando da Terra plana. Que Terra plana, cara? É outra também enganação. Estão tentando te enganar. É toda uma conspiração em volta aí. Todos os países do mundo, tudo tentando te enganar. Tudo começou pela Ubisoft e ela está tentando te enganar até hoje. Hoje você vai aprender o verdadeiro significado do planeta. O CJ é a Terra, galera. Eu estou falando sério. Eu não estou... O CJ é coisa séria, gente. Não é para rir. O CJ é a Terra. Se liguem nessa... Isso aqui é muito sério. Se liga nisso aqui. Coloca a imagem aí, produção. CJ é a Terra. Olha essa capa. Olha isso. A Terra é o CJ. Conheça a verdade. Saia da Matrix. Você vê ali o CJ, que é a gente, né? E o Sol ali, que é o Big Smoke. Então, essa é a verdade, tá? Galera, se liga, mano. Ai, Priscila, está fazendo montagem agora. Não tenho o que fazer, não? Não fui eu que fiz, não, Genivaldo. Eu vou deixar aqui na descrição uma página que eu encontrei sem querer no Facebook. O nome da página é A Terra é o CJ. Vocês estão ligados que tem aí essa... Eu não sei se é zoeira ou se essa galera está falando sério. Que a Terra é plana. Aham, Cláudia. Senta lá. Né? É, tá bom. Tá bom. Você acredita no que você quiser. Agora, galera, criou que a Terra é o CJ. Olha pra aqui. Se liga nas imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa página. E eu vou deixar, claro, a página na descrição. Todos os créditos dessa galera aí. Que eu acho que a galera da Big Smoke tem alguma coisa a ver, tá? Só acho. Enfim, vamos olhar aqui então as imagens. E se liga, cara. Aí a gente vê, né? Essa que eu mostrei pra vocês. A Terra é o CJ. Conheça a verdade e saia da Matrix. Olha o CJ ali. Eu sempre soube disso. Aí a gente tem as imagens, as fotos aqui da página. Vai se ligando. Opa aqui. A Terra é o CJ ali, né? O crédito deles da página no Facebook. E tem a historinha também. Se liga. A Ubisoft inventou o famoso Sistema Solar. Que os ignorantes acreditam até hoje. Para esconder que o GTA domina o universo. Mas após o contato direto que tivemos com a Rockstar North. Obtemos a visão real dos planetas. A verdade. Galera, isso aqui é a verdade. Olha isso. O Big Smoke é o Sol. O Angelouki é o que ninguém liga. Vai subindo, ó. CJ, a Terra. Olha. A Lua é a... A K não, né? Aquela metralhadorazinha. Arminha deselegante. Que eu não gosto dessa arma. A Lua ali. Vai observando nos detalhes, Enivaldo. Ali, ó. Tem quem? Um carinha da Grove. Depois a gente tem outro carinha da Grove. O Mad Dog. Que é o grandão. Logo depois. Lá pra cima. O Switch. O Caesar lá pra cima. E um anão sem nome. A mensagem que vai ficar na sua mente é isso. Siga a órbita, CJ. Meu Deus do céu, mano. Velho. Vocês estão ligados nessa piada? Eu acho que tem, né? Eu vou explicar porque vai que a pessoa não entendeu. O Sol tá ali no centro, né? Do Sistema Solar. E a Terra não gira então do Sol ali da órbita. Então, não tem ali aquela missão do GTA San Andreas. Ah, mano. Eu vou explicar a piada. É o fim da picada. Vocês entenderam, né? Mano, essa piada aqui tem que entrar pro século. Olha essa ideia, mano. Vamos seguindo, hein? Vamos olhando as outras imagens, cara. Que não acabou, não. Se liga. Ali a gente tem, ó. A órbita pra você conhecer como é que funciona, tá? Então, tem até uma historinha aqui que a gente vai ler. Tem tudo aqui, cara. É provas que não tem como você dizer que isso aqui é verdade. É a nova teoria da galera dos games. Tá ali então o Big Smoke no centro do Sistema Solar. Ali a rota, né? Ali do negócio, a órbita. Ali do Sol. E o CJ também ali, girando em torno do seu eixo. A luazinha ali, que é a arminha, que é acompanhando o CJ, que é amiguinho. Não é não? E agora a página responde pra você todas as perguntas, os questionamentos que você deve estar se fazendo agora. Como assim, Pri? Não vai se encaixar. Uma das perguntas... Não sabe nem falar. Uma pergunta... Não sei falar não, mano. Se o Big Smoke é o Sol e o CJ matou ele, como ainda temos Sol? Você deve estar se perguntando isso. A teoria responde tudo. Não foi o CJ que matou o Big Smoke, mas sim nós. Nós que somos os culpados. Ele faz nada sem o nosso controle. Pois é, o CJ tá de boa ali, mano. Quem faz as cagadas é os humanos. Nem eu também. Eu não tenho nada a ver com isso que eu sou ET. Outra aí. Seguindo. O Sol, que é o Big Smoke, na verdade está a 70 anos-luz de distância de nós. Por isso ainda temos a luz do Sol aqui batendo na Terra. Pois ela demora 70 anos pra chegar até aqui. Então tá explicado tudo, né? O Sol, na verdade, já morreu. Já se apagou. E a luz, o tempo que ele demora, né? Pra chegar, a distância que ele tem que percorrer, a luz que tem que percorrer até chegar na Terra, tá vindo ainda. Então a gente não sabe que o Sol apagou, mas já morreu. Porque o Big Smoke morreu. Vai observando, hein? E tem outras coisas aqui. Seguindo as contas, em 2062 não teremos mais luz do Big Smoke devido à morte do mesmo. E esta está a data do apocalipse. Onde será o fim da raça humana e é o dia que seremos julgados. Mano... Mano, isso aqui, essa teoria... Velho, pra que a teoria da Terra Plana? Esse negócio é uma mentira. Eu sempre soube, velho. Opa, aqui... Mano, o que criatividade é essa? Cara, eu não sei quem é um dono dessa página. Eu não sei quem é. Mas, galera, por favor. A página está aqui na descrição. Vamos fazer essa página bombada e extraterrestre lá. Mano, todo mundo vai lá na página, vai colocar 5 estrelas, vai curtir a página, vai seguir. Porque a gente tem que espalhar essa mensagem pro mundo. A verdade é essa. Então, foi tudo aí uma teoria da Ubisoft, segundo a página, pra esconder a verdadeira mensagem. A outra imagem que a gente tem ali, tem o Mad Dog. Ali, ó. A cocaína. Meu Deus do céu, mano. Vamos ver aqui a mensagem. Após a publicação anterior, 170 e... Não. 137 pessoas me perguntaram. Certo. O CJ é a Terra. Mas qual o sentido do Mad Dog ser Saturno? Realmente. Qual o sentido? Vou explicar. O fato que os anéis de Saturno, na verdade, são feitos de cocaína. Agora tudo faz sentido, né? Faz sentido. Nossa, mano. Tá tudo explicado. Você foi enganado na escola. Tá vendo? Assista o ET, porque você aprende astronomia e aprende tudo. E tá aí, então, o logo dessa nossa luta de espalhar isso pelo universo. A Terra é o CJ, tá? Então, finalmente, a gente achou a verdade. E não existe esse negócio de Terra plana. Não existe esse negócio de Sistema Solar. A Terra é o CJ, cara. Né? Você vai pegar isso aqui, vai compartilhar pros seus amiguinhos. Vai curtir a página. E... Mano do céu, quando eu vi isso aqui, velho, eu ri tanto. Mas eu ri tanto, eu já curti lá, já deixei minha avaliação. Porque tem que ser propagada essa ideia, cara. A gente tem que aceitar a verdade. Né? Isso aqui é incrível. Não gosto... Não gosto de um lindo, absurdo, incrível. Tá aqui a página da descrição. Todos os créditos a eles. Claro, vai tá todos os créditos deles aqui na descrição. A página no Facebook e tudo mais. Visitem lá, dá aquela curtida. Fala lá. Nossa, cara, agora eu descobri a verdade. Agora eu me libertei. Né não? E... É isso. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tentei fazer esse vídeo sério, mas eu não consegui, mano. Eu não consegui, tá ligado? Melhor ideia de anos, velho. Eu não sei se eles têm outras... Deixa eu ver. Eles não... Eles têm outras imagens? Não tem, cara. Infelizmente. Não tem. Vamos lá, galera. Curtir. Vamos pipocar lá. Essa... Essa página. Pra todo mundo conhecer a verdade. E eu espero que essa, né, página cresça muito, porque essa é a verdade. Não existe terra plana e não existe terra redonda. A terra é o Cigem. E o Big Smoke. Vocês entenderam tudo o que eu expliquei. A nova teoria dos games e do sistema do universo, né? Nesse canal é assim. Você aprende de GTA. Você aprende da história do GTA San Andreas. Você aprende também sobre ciência. Né, não? Pra que canal de ciência se você tem um ET explicando as coisas? É isso. Gostaram da verdade? Comenta aí. Então, pode comentar também outras explicações. Vamos explicar, galera, que questiona isso aqui. A gente tem que explicar as coisas. Né? A gente se conta de novo no próximo vídeo. Ai, cara, incrível, mano. Se você tá vendo esse vídeo e fez essa página, parabéns, velho. Você é um gênio. Até o próximo vídeo. Tchau.